E aí, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo um novo vídeo no canal hoje pra vocês e hoje Call of Duty Mobile, tá? Tô jogando aqui no meu ROG Phone 2, tá? E esse é o primeiro vídeo de algum jogo mobile que eu tô trazendo aqui pro canal, tá? Vamos começar no modo multijogador e deixa eu ver aqui qual que é a arma que a gente tá usando. Então, eu tô com o jogo ligado no meu monitor e também tô com ele ligado no meu celular, então eu vou ficar alternando entre as duas visões. Eu tô com a ICR1, beleza? Eu não vou mostrar muito aqui os equipamentos que eu coloquei nela, mas é coisa bem de principiante, tá? É coisa que eu comecei agora, beleza? E eu fiz alguns testes aqui só pra... só pra pegar a manha, mais ou menos assim, né? Porque faz muito tempo que eu não jogo um jogo no celular, então hoje vamos ver como é que vai ser aí. Eu vou pedindo também pra você dar aquele like se você tiver afim de ver série de jogos mobile aqui no canal e também dar aquela compartilhada bacana que vai ajudar bastante, tá? Beleza, agora eu vou fazer um teste. Eu não tinha jogado com ele ligado ainda no meu monitor, tá? Eu vou ver se fica melhor eu jogar com ele ligado no monitor e olhando pro monitor ou se fica melhor eu olhando pro celular mesmo. Vamos ver. Vamos com esse aqui mesmo, que é o único que eu tenho mesmo. E boa. Opa, boa. Já foi o primeiro. Primeiro já abraçou. Cara, vai vim cara aqui, certeza? Calma. Pera, vamos aproveitar que o time tá ali? Opa. Ali, ó. Ai, caramba. Eu ainda tenho que pegar as manhas aqui. Ai, beleza? Roubei uma kill de alguém aí, que o cara já tava todo... Reloading. O cara já tava todo miado, né? Ai, caraca. O cara se enfeu na minha frente, eu perdi a mira dele, né? Pera, vai. Reloading. Reloading. Cova-me. Ótimo. Reloading. Agora eu vou olhar pro celular um pouco. Pera aí, pra ver se muda... Pra ver se fica melhor, né? Vamos dar uma avançadinha. Ótimo. Aqui, ó. Vocês vão ficar em fila mesmo, mas vocês são uns... Ô cara, sai daí, mano. Eu tô me enroscando em você, cara. Vamos dar uma... Deixa eu dar uma ruxada pra cá. Nossa, meu time me meteu ali. Ai. Deixa eu dar uma flanqueada por aqui, por trás. Eu acho que os caras vão tá ali, ó. Ai, tirei uma... A bitinha de vida. Deixa eu voltar, cara, porque eu tô muito avançado. Sabe com quê? Nossa, mano. Deu com a cara na minha frente e pediu pra morrer, né, mano? Eu tenho uma certa experiência já com FPS, né? Não é a primeira vez que eu tô jogando um jogo de tiro na vida, né? Eu joguei mu... Ai, tô sem munição. Deixa eu correr. Calma, calma, calma que eu vou vim cara aqui, mano. Se vier... Ai. Aqui, vai, vai, vai. Mete a faca. Ai, perdi. Mete a faca. Pega a faca. Ai. Quase, quase, quase. Ai. Vai, vai aqui. Ai, o cara tá invencível. Calma, deixa eu vazar aqui, mano. Eu tô sem munição. Calma que eu tô em choque. Calma que eu tô em choque. Vai, 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 vai. Meu cara, velho. Para quieto, miséria. Tentando pegar os caras na faca, eu tô sem munição. Mas beleza, agora foi melhor que agora eu tô com... Com mais munição, né? Ah, deu vitória. Beleza. Vamos para mais uma partida pra ver como que vai ser? Nossa, a gente ganhou bem dos caras, hein? 50 contra 1, meu. Mas também, olha as coisas que os caras colocaram, velho. Nossa, pelão, hein? Muito bom. Aí ele mostra a nossa pontuação. Eu fiquei em terceiro. Com 1.145 pontos, é. Ficou equilibrada aí a pontuação entre o time, né? Sinal que o nosso time tá... Tá bom. Tava bem equilibrado. E você tá vendo a minha tela assim como se estivesse em ultra-wide? Porque o meu... O ROG Phone, ele é... A resolução dele é 21 por 9, né? Ele não é 16 por 9, igual os outros celulares. Ele é um pouco mais comprido, entendeu? Então ele fica desse jeito aí na hora de gravar. Beleza. Eu pedi pra ir mais umas aí com esse time. Eu gostei do time. O time mandou bem. Eu já joguei essa aqui hoje? Acho que já. Acho que eu já joguei esse mapa hoje. Só que eu joguei e eu tava do outro lado. Tá, agora vamos começar de novo olhando pro monitor. E daí depois eu volto pro celular. Eu tô tentando comparar pra ver o que que é melhor, né? Ok. É por isso que eu uso os gatilhos aqui em cima, né? Porque daí eu não preciso ficar olhando muito pro celular. Pra ver onde que tá o botão. Nem na hora de jogar a granada. Eu não sei direito ainda onde que é o botão. Então eu tenho que olhar pro celular, né? O target está em frente. Caraca, mas já estão aqui, velho. Você tem que pegar a minha linha. Sério? Seguem! Caraca, meu. O cara tá de sniper? Eu acho que sim. Porque esse tiro foi bem dolorido. Ai, tem roscado. Isso é uma coisa que eu tô tentando me adaptar, cara. Não ficar me roscando nas coisas. Nossa, calma, calma, calma. Que tem... Morre, cara. Nossa, os caras ficaram em fila de novo, cara. Eles ficam correndo um atrás do outro. A pior coisa que você faz. Isso aqui não é só no coffee duty, não. É qualquer... Nossa, boa, boa, boa. Eu avancei demais. Eu devia ter esperado. Era óbvio que eles iam estar ali, né? Contra com o inimigo. Isso aqui é algo que você nunca deve fazer no jogo. É ficar enfileirado com os caras, velho. Parece que começaram a jogar ontem. Provavelmente, né? Esse cara aqui tá pelão pra caramba, hein? Mas vai ficar aí e vai morrer, cara. Eu tô com um bagulho que meio que vara a parede. Uma vantagem, né? Eu não vou avançar ali porque... Ah, aqui, ó. Tá bom, tá bom. Beleza. Eu não vi que ele tava atrás. Eu ouvi o barulho, mas aí na hora que eu virei já tinha ido, né? Como é que fica... Bom, não vou subir, não, porque a gente tá na base ainda. Deixa eu voltar pro celular aqui. Cara, eu não sei ainda te dizer o que que fica melhor. Se é olhando pro monitor ou se... Ai, vai. Ou se é olhando pro celular, viu? Esse cara aí com a... Ah, eu escociei no... É, isso que é uma coisa que eu tenho que adaptar também nos airtriggers aqui em cima. Que é a... A sensibilidade tá muito alta. Qualquer coisinha que eu dou, só de ameaçar, encostar neles, eles já disparam. É, no PC tem uma vantagem, tá? Vou te dizer, olhando no monitor, aliás. Que é que... Aí, peguei na missão. Deixa eu recuar agora, porque eles estão aqui no outro lado. Que é o tamanho, cara. Eles ficam maiores na tela, né? Ai, vai. Aí, peguei. Não adianta correr e se esconder não, cara. Aqui. Levanta, meu. Aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí que os caras tão lá, meu. Tá ótimo, beleza. Posso. Vocês têm alguma dica pra, por exemplo... Eu tô sentindo que meus dedos tão agarrando muito na tela, sabe? Pera aí, pera aí, deixa a fala. Caraca, para quieto. E, tipo... Nossa, os caras tão tudo aqui, mano. Vocês vão ficar aí e vão morrer tudo. Tipo, o dedo tá... Não tá liso o suficiente. Ele tá agarrando na tela. Eu não sei se é porque eu jogo sem película. Não tem película no celular. Então, pode ser isso. Se vocês que jogam mobile aí pra caramba, deve ter uma dica pra isso aí, né? Eu jogo muito pouco. Eu comecei agora a jogar mais jogo mobile. Hoje, pra falar especificamente. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos usar essa parada aqui, ó. Vai, filhosa. Joga aqui que aqui é sucesso, ó. Um eu levei. Eu queria levar os dois lá, né? Mas tá valendo já. Fiquei felizinho. Caramba, vem muito perto. Ai, caramba. Deixa eu... Ai, cara. Quando acontece isso, não... É, tem assim. Tá, vamos lá. Calma que eu nem sei onde que eu nasci mais ali, beleza? Joga aqui. Não pode avançar muito. Ali, ó. Morre ali, meu irmão. No outro lado. Mas morre, cara. Ô, louco. Meti ele e preguei o... O dedo. Ah, mas você tá vendo que os caras usam bastante... Arma que tem um... Como que fala? Uma cadência de tiro bem alta, né? Botou bem... Eu tenho perdido o dedo. Vai atirar com o inimigo. Você olha o que o cara tá atirando, velho. Tem cara aqui atrás? Não, né? Não, é só tiro que tá recocheteando dali. Mas é sério que o cara conseguiu eliminar todo mundo com essa porcaria, velho. Ótimo. Beleza. Ótimo. Tem hora que... Que tiro, o dedo vai, cara. Sabe? Vamos lá. Deixa eu pegar uma menção aqui que eu sei que tá precisando. Beleza? Ah, o cara abaixou. Contato inimigo. É, beleza? Matei esse cara de... De... Joga bem, cara. Joga bem, cara. Ele me matou umas duas vezes, eu acho. É... É muito mais vantagem olhar no monitor, cara. Na tela do computador do que no... No celular, entendeu? Os bonecos ficam muito maiores na... Deixa eu ir pro outro lado, um pouco. Ué, não tem nada pro outro lado, velho. Ué, não tem nada pro outro lado, velho. Ah, nossa, eu tenho uma bala no maluco, cara. Eu vou fazer o seguinte, pega isso aqui. Como é que usa isso? Como é que usa isso? Como é que usa isso? Eu vou fazer o que eu sei que tem cara lá, velho. Nossa, só na cabecinha. Olha o cara, viscinha aqui de novo. Puxou, tomou... É bem essa, filho. Isso, vamos... Ah, caramba, fui tentar ir pra dentro da casa ali. Já deu ruim, né? Vitória, de novo, hein? 50, 45, pelo menos agora foi mais. Justa partida aí, eu achei. Porque antes foi um arregaço, né? Nossa, o cara terminou a partida no Wavy ainda. Míssel pre... É Vant, né, que fala, eu acho. Vamos ver como ficou a pontuação aí. Olha lá, hein? Primeirão, primeirão. 2.071 pontos. Gostei, hein? Vou tirar até um print aqui, ó. Pá, ó lá. Da hora, hein, meu? Salvo com sucesso. Muito bom, ó. Tô começando, tô aprendendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o teu like. Se você gostou e não tá inscrito, te convido a se inscrever aqui no Jogando Muito, que vai ser um prazer tê-lo ou tê-la todos os dias no canal comigo. Fica à vontade para escolher um desses vídeos, que eu tenho certeza que vai gostar. Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.